É o FG original, se não conhece já ouviu falar, respeita Faz tempo que eu penso em te comer na onda Várias do job no meu camarim, falei pro Coutinho Eu tento mas não consigo me afastar da piranha Fudendo, dou as loura, fuma nessa planta Já esqueci o nome dela, presença na minha cama No Instagram, tu é santa, mas sei da tua fama Manda foto bomba na DM, tenta não me engana Na onda da bala ela vira uma demônia Putzado masoquista, virando o olho, fodendo com insônia Só expectativa, acorda cedo só pra dar pra mim Fuma double jean, tô viciado em comer essa piranha Ela faz de tudo na onda do jean Pede fix pra mim, pra compra memo caro da Pandora 600k na conta do santa As bebê diz anda, vê o menor de pouca idade Machigando as mais grandonas De presente de elantra Vivendo a vida massa Hobby dela é da buceta, batista famoso 600k na conta do santa As bebê diz anda, vê o menor de pouca idade Machigando as mais grandonas De presente de elantra Vivendo a vida massa Hobby dela é da buceta, batista famoso Ganho bem, fumo dos melhores ice de São Paulo Elas vem, pela picadilha maloca empresário Sabe bem, tropa do prodígio te pega bolado Tô pra frente, custo pros adulta fazer grana fácil Lá tá do jeito que as puta gosta Ela se molha quando vê as notas Só digo te, eu deixei dez barão e foi dentro da loja Faz um tempo eu não uso cartão, piques, canta na hora Lá tá do jeito que as puta gosta Ela se molha quando vê as notas Só digo te, eu deixei dez barão e foi dentro da loja Faz um tempo eu não uso cartão, piques, canta na hora Se quer fuder tem que ligar pra mim Faz tempo que eu penso em te comer na onda Várias do job no meu camarim Falei pro Coutinho Eu tento mas não consigo me afastar da piranha Fudendo, dou as loura Fuma nessa planta Já esqueci o nome dela Presença na minha cama No Instagram, tu é santo Mas sei da tua fama Manda foto bomba na DM Tenta não me engana Na onda da bala ela vira uma demônia Putzado masoquista Virando o olho, fodendo com insônia Só expectativa Acorda cedo só pra dar pra mim Fuma do meu din Tô viciado em comer essa piranha Ela parte tudo na onda do gene Cadê pics pra mim Pra compra-me, mó caro da Pandora 600k na conta do Santa As bebês desanda Vê o menor de pouca idade Machigando as mais grandonas De presente de Elantra Vivendo a vida massa Hobby dela é da buceta Batista famoso Seiscentos K na conta do Santa As bebês desanda Vê o menor de pouca idade Machigando as mais grandonas De presente de Elantra Vivendo a vida massa Hobby dela é da buceta Batista famoso Couple pellä gak eventually Eeeh .